A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a proceder à entrega de diplomas referente a votos de congratulações aprovados pela comissão e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de fazer a entrega de diplomas referentes a votos de congratulações aprovados pela comissão. Esta nossa reunião talvez seja uma das mais importantes e especiais reuniões feitas por essa legislatura aqui da comissão. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar, durante esses dois anos de pandemia, o trabalho de pessoas que dedicam, através da sua vida profissional, dedicaram e continuam dedicando, através da sua vida profissional, a salvar as nossas vidas. Nada que nós fizermos será suficiente para externar todo o nosso reconhecimento, a nossa gratidão pelo trabalho de cada uma dessas pessoas. Então, a nossa tarefa, que em uma das últimas atividades da comissão de educação do ano de 2021, é fazer desse momento, desta reunião, um ato de celebração, um ato que é um ato de reconhecimento e é um ato de dizer daquilo que foi e continua sendo importante para nós, mineiras e mineiros. Então, é um ato de celebrar esse trabalho fenomenal das pessoas que nós aprovamos o voto de congratulações e faremos a entrega nessa solenidade da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu não tenho dúvida de que se nós já tivéssemos superado a pandemia, este auditório seria pequeno para tantos e tantas que estariam conosco exatamente nesse exercício de reconhecimento, externando a nossa gratidão pelo trabalho desenvolvido por cada um e por cada uma dos convidados e convidadas aqui presentes. Nós vamos fazer a composição da mesa e, na sequência, vamos realizar esse momento de celebrar a vida e o trabalho de cada uma destas pessoas. Eu quero convidar para compor a mesa conosco Ana Paula Salles Moreira Fernandes, professora de microbiologia, clínica e biologia molecular da Faculdade de Farmácia da UFMG e mestre em ciências biológicas e doutorada em parasitologia. Seja bem-vinda, Ana Paula. Convidar Carla Anunciata de Carvalho, a Carla que é formada em psicóloga sanitarista, pós-graduada em saúde da trabalhadora e do trabalhador pela Universidade Federal de Minas Gerais e presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Obrigada. Obrigada. Ainda na esfera dos conselhos, quero convidar o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, mas que exerce a presidência do conselho desde 2015, ele que é especialista em direito sanitário pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, a nossa querida e magnífica Escola de Saúde Pública, mestre em gestão de serviços de saúde pela Faculdade de Enfermagem, nosso querido Ederson Alves da Silva. Convidar para estar conosco, ele que também já esteve em vários momentos durante esse período de pandemia, acompanhando, nos orientando e debatendo aqui na Assembleia Legislativa, seja em reunião especial, seja em atividades da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Convidar o médico infectologista, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e membro do Comitê de Enfrentamento da COVID-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, o Naito Pinambás. Seja bem-vindo. Obrigada. Convidar também aquele que é médico, PHD em epidemiologia e pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz Minas, um grande parceiro aqui da Comissão de Educação, parceiro nesse processo que muito nos orientou em relação ao enfrentamento à pandemia. Quero convidar para ocupar a mesa conosco Rômulo Paz de Souza. E nesta reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nós temos a grata satisfação de receber a visita de um grupo que tem nos ensinado muito sobre bordar e fazer a luta, participando de várias atividades aqui na Assembleia Legislativa, já tem tempo, que pelo bordado exercita a denúncia, o anúncio, a celebração. Então, são mulheres que são referência para muitas de nós, referência para mim também, estão representando a Linhas do Horizonte, que nos visita aqui hoje. Quero convidar a Magda Santos para estar conosco compondo a mesa. Questão chique, vocês estão até Linhas do Horizonte com vocês. Bem, antes de dar continuidade, e passar a palavra para cada um dos nossos convidados e convidadas, homenageados e homenageadas, eu quero registrar o abraço que o presidente Agostinho Patrus, presidente dessa casa, deixou a cada homenageado, a cada convidado e convidada, em função, evidente, de uma série de compromissos que acontecem ao mesmo tempo no Poder Legislativo, ele não pôde pessoalmente vir aqui prestigiar e dar o seu abraço. mas ele está nos prestigiando, enquanto, quando manda essa mensagem, também de agradecimento para cada uma de vocês, cada um de vocês que estão aqui conosco nesta atividade. Bem, nós estamos, então, nesse segundo ano de pandemia, algo que as nossas gerações não enfrentaram, as famílias em todo o país enfrentaram a dor, o luto, a morte, as dificuldades no sistema único de saúde, se enfrentaram, um negacionismo, a tentativa permanente de negar uma pandemia, como, nas palavras do Rômulo, em um debate que nós tivemos, como que o vírus foi completamente politizado, lembram desse debate que fizemos, e como é que se tornou e alvo de uma disputa, uma disputa ideológica, de repente a ciência passou a ser uma questão de opinião, enquanto a ciência não é uma questão de opinião. Então, nós, desde 2020, também em 2021, como Comissão de Educação, nós acompanhamos, fortalecemos as nossas instituições públicas, tanto instituições de pesquisa, como de controle social, como o nosso sistema único de saúde, na perspectiva do enfrentamento a essa pandemia, de modo que essa responsabilidade de zelar pela vida é uma responsabilidade também, enquanto parlamentar, enquanto poder legislativo aqui do Estado de Minas Gerais. Foram várias parcerias e iniciativas da Assembleia Legislativa em relação a pesquisas, em relação à produção de vacina, em relação a cobranças. Eu quero lembrar que a primeira legislação de enfrentamento à pandemia foi uma iniciativa do Poder Legislativo, ainda no final de março de 2020, de modo que Minas Gerais pudesse ter uma legislação que resguardasse uma série de ações necessárias por parte do Poder Executivo. Individualmente, também, os deputados apresentaram dezenas, centenas de projetos no enfrentamento à pandemia, desde a área da saúde até a área da proteção aos setores sociais, que pagaram uma conta altíssima, mais vulneráveis no enfrentamento a essa pandemia, proposições do fortalecimento do sistema único de saúde. E também nós tivemos, enquanto deputados e deputadas, que fazemos a indicação de emendas parlamentares, que é a decisão de priorizar aquilo que é importante na execução do orçamento do Estado, também priorizamos investimento na ciência, na pesquisa e no sistema único de saúde. Então, esse momento é um momento para que nós possamos celebrar. Celebrar é um ato importante, porque ele traz à memória, na verdade, escreve na nossa memória coletiva aquilo que é significativo para todos nós. Porque, se nós não contarmos o que o Ederson fez, o que a Carla fez, o que o Nair fez, o que o Rômulo fez, se nós não contarmos o que a Ana Paula fez, nós não contribuiremos para que, na nossa memória coletiva, enquanto sociedade, as pessoas saibam, compreendam e valorizem. Então, todos os anos, desde 2019, nós, ao término do ano legislativo, nós buscamos guardar esse momento para fazer este reconhecimento aqui na Assembleia. Ainda em 2020, nós fizemos, ao final do ano, uma homenagem às mulheres negras, cientistas e suas trajetórias de vida. e como cada uma de nós contribuiu, exatamente por serem mulheres, por serem negras, e por estarem na ciência, a contribuição decisiva desse trabalho. Em 2019, nós fizemos a homenagem às mulheres professoras negras, que, pelas suas trajetórias de vida, trouxeram aquilo que era significativo, contribuindo também, para que as pessoas, ao terem acesso a essas histórias, também pudessem se mirar nelas. E é pelo exemplo, também, pela trajetória de vida, que nós podemos contribuir e influenciar que novas gerações façam opção, pelo magistério, pela ciência, pela pesquisa, compreendam a importância do controle social, respeitem, incentivem, fortaleçam o controle social na nossa sociedade. Então, é um pouco disso que nós queremos fazer aqui nessa audiência. Todos os reconhecimentos que eu farei à entrega foram reconhecimentos propostos por mim, enquanto presidente da comissão, mas aprovados por unanimidade, por todos os membros presentes em cada votação. Então, é um reconhecimento da comissão de educação e se torna um reconhecimento da Assembleia Legislativa, através da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Casa. Primeiro eu peguei. Estou aqui dizendo, falta uma. Nós estamos morrendo o coração aqui, mas não falta ninguém, nem na presença e nem na placa. Então, eu quero começar fazendo o registro. Acho que nós poderíamos fazer a entrega de todas as homenagens e, na sequência, nós compartilharmos a palavra aqui após a entrega de cada uma das homenagens. Pode ser? Bem, nós vamos começar pelo controle social. A Comissão de Educação votou e a Assembleia Legislativa, então, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, congratula-se com Carla Anunciata por sua valorosa e importante história de atuação em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia na área de saúde pública, em especial no enfrentamento à pandemia de COVID-19. Palácio da Inconfidência, Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2021, carinhosamente assinado pelo presidente da Casa, Agostinho Patrus, pelo primeiro secretário, Tadeu Martins Leites. Então, eu faço agora, em nome da Assembleia Legislativa, a entrega desse reconhecimento ao seu trabalho, Carla, e o nosso muito obrigada. Tudo o que nós fizermos aqui ainda será pouco, diante da grandiosidade do seu trabalho desempenhado. Eu sei que no curso do seu trabalho como presidenta do Conselho Municipal de Saúde, quase que eu te mandei para a Comissão de Educação agora, você percebeu, mas eu sei que no curso do seu trabalho você sofreu ataques, você foi desrespeitada, numa situação completamente absurda, de não reconhecer a importância do que é o controle social e do seu trabalho. Mas eu tenho certeza que o seu trabalho salvou muitas vidas, salvou a vida dos meus familiares, dos familiares de quem está nos acompanhando, dos familiares de quem hoje está fazendo o trabalho aqui, dos servidores dessa casa. Então, é em nome de tudo isso e de tudo que você representa na sua liderança como mulher nesse espaço de controle social que eu faço agora a entrega da homenagem da Assembleia Legislativa ao seu trabalho. A gente vai fazer uma foto. E nós vamos nos despaudar nas fotos, no nosso momento. Vocês enfrentaram muita coisa nesses dois anos. Obrigada. Da mesma forma, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento de minha autoria, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com Ederson Alves da Silva por sua valorosa e importante história de atuação em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia na área da saúde pública, em especial no enfrentamento à pandemia de COVID-19. Palácio da Inconfidência, Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2021, deputado Agostinho Patrus, presidente, e o primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite. Eu acompanho o trabalho do Ederson na liderança e na presidência do Conselho Estadual de Saúde. Participei de várias plenárias comandadas por ele, na cobrança, no debate, junto à Secretaria de Estado da Saúde. Sei que o Ederson, assim como a Carla, faz atuação em loco de várias unidades de atendimento da saúde aqui na capital e numa articulação importantíssima com as diversas regiões do Estado. Sei, Ederson, que há anos você dedica a sua vida ao controle social, porque essa é uma diferença significativa. As pessoas que estão aqui, elas não dedicam quatro horas por dia, oito horas por dia, a dedicação não é de relógio. Vocês fazem da vida de vocês esse exercício a serviço da coletividade. E eu sei que você buscou, inclusive, estudar e se aperfeiçoar em pós-graduação, atuando cada vez mais e com cada vez maior qualidade no controle social. Então, o que nós temos hoje da atuação do Conselho, do respeito que o Conselho tem junto à sociedade, é muito em função do seu trabalho, da sua liderança. Então, receba esse nosso humilde voto de congratulações como uma homenagem pelo trabalho prestado por você e por toda a dedicação. Então, o nosso agradecimento, a nossa gratidão. eu sei que esse seu trabalho no controle social, com a frente do Conselho Estadual de Saúde, salvou muitas vidas. Então, por isso, o nosso reconhecimento, enquanto Poder Legislativo, é a nossa gratidão. Tudo é que tem foto, gente? Vai ser um álbum. Um álbum para a gente ficar muito tempo compartilhando. Um álbum para o Conselho Estadual de Saúde. Um álbum para o Conselho Estadual de Saúde. Obrigado. No decorrer dos trabalhos da Comissão de Educação, eu vou fazer o recorte histórico, gente, desde 2019, porque é a minha memória, enquanto presidenta aqui da comissão, eu que sou deputada em primeiro mandato. Mas desde o início de 2019, a Fiocruz tem sido uma grande, importante referência para a gente. Tem sido uma importante professora essa nossa Fiocruz Minas. E foi muito importante, não só a atuação, desde sempre, dedicada à pesquisa. Em 2019, a gente teve a oportunidade de visitar, enquanto Comissão de Educação, a Fiocruz, nessa pauta de fortalecimento das instituições de pesquisa no nosso estado. Mas, quando começou a pandemia, foi uma importante referência para todos nós, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, das pesquisas que pudessem guiar o nosso comportamento. Como nós tivemos, no plano federal, aquela pessoa que sempre nos dizia o contrário do que deveria fazer, gerando sempre informações erradas, dúvidas na cabeça das pessoas, sempre dizendo diferente do que a realidade e a ciência ia demonstrando, nós, então, nos apegávamos cada vez mais a quem poderia nos guiar. E a Fiocruz teve esse importante papel nesse processo. Mas a Fiocruz, ela se materializa por aqueles que a constroem. Então, o Rômulo foi quem, durante esse período todo, uma dessas pessoas que muito contribuiu contribuiu no ser guias nesse momento de tanto negacionismo no Brasil. Então, Rômulo, nenhuma palavra que eu disser aqui, como parlamentar ou presidenta de comissão, nenhuma palavra seria suficiente para externar a dimensão do seu trabalho, a dimensão do resultado do seu trabalho na vida das pessoas. Então, no mínimo, o que nós podemos fazer é, através dessa homenagem, que eu vou fazer a leitura, assinada pelo presidente Agostinho Patrus, dizer da importância do seu trabalho para todos nós. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com Rômulo Paz de Souza por sua valorosa e importante história de atuação nas áreas da ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, em especial no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Palácio da Inconfidência, Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2021. Nosso muito obrigado, enquanto Assembleia Legislativa. A melhoridade de vocês, por tudo o que fizeram, fazem, e ainda farão, não sabe? Logo no início da pandemia, uma das atividades aqui da Comissão de... da Comissão, não, da Assembleia Legislativa, foi, num primeiro momento, nós tivemos um debate, uma reunião especial com a área da saúde, e, na sequência, com a área da pesquisa, para que nós pudéssemos, a partir do Poder Legislativo, levar as informações da ciência às pessoas no enfrentamento à pandemia. O Naito Pinambás esteve conosco nesse momento, esteve conosco em outros momentos, aqui também na Comissão, onde nós travamos importantes debates, além de ter se colocado à disposição, eu te encontrei em muitas atividades virtuais, não foram poucas, promovidas por prefeituras, promovidas por sindicatos, promovidas por todo mundo que foi se movimentando e se mobilizando. Então, assim como eu registrei com os demais homenageados até aqui, o Naito Pinambás, não há nenhuma homenagem que consiga chegar do tamanho do seu trabalho. Você, a partir da capital, junto com outros colegas, do comitê aqui de Belo Horizonte, vocês foram uma referência importantíssima para todos nós. Exatamente nesse momento, que no Brasil tentavam diminuir a dimensão de uma pandemia e no momento que tentavam e que se o que eles diziam lá em Brasília tivesse acontecido, nós teríamos muito mais pessoas mortas. O nosso luto era muito maior do que ele é hoje, que já é enorme. Em cada lugar que nós vamos, nós choramos a morte de um colega, de alguém que convivia conosco. Eu já caí em prantos aqui durante a atividade da Comissão de Educação. ao registrar a morte de colegas. Eu considero vocês, que trabalham na Assembleia, colegas. Na minha avaliação, não tem uma relação hierárquica, não poderia ter. Nós choramos, colegas que trabalhavam aqui e faleceram de COVID. Em cada canto. Eu chorei a morte de muitas colegas professoras. E chorei a morte de colegas que não morreram por COVID, mas que morreram pelo colapso do sistema de saúde. Porque quando entrava em colapso, entrava para todos, não entrava para quem estava em pandemia. Mas eu não tenho dúvida de que, sem o trabalho de vocês, todos que estão aqui, mas me dirigindo especial agora para o Nair, sem o trabalho de vocês, nós estaremos em um luto muito, gigantescamente maior. E eu sei que o trabalho de vocês é criminalizado por aqueles que caminham nessa onda negacionista. E, portanto, dizer para vocês que essa criminalização, além de absurda, os ataques que vocês receberam, além de absurdos, eles não representam o pensamento da maioria da população. A maioria da população, e eu tenho certeza desse debate que eu estou fazendo aqui, gostaria de estar junto comigo, usando esse microfone, numa grande voz coletiva, dizendo muito obrigada. Então, eu vou entregar a você, assinado pelo presidente da Assembleia, essa assinatura importantíssima, presidente do Poder Legislativo, deputado Agostinho Patruz, a seguinte homenagem. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pedido à deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com o Naito Pinambás por sua valorosa e importante história de atuação nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, e, em especial, no enfrentamento à pandemia de COVID-19. Palácio da Inconfidência, Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2021. Obrigada. A segunda sequência é boa na hora. Super na hora. Pode ficar com isso. Está muito bom. Bem, antes de dar sequência, eu queria agradecer a presença e registrar, registrar e agradecer a presença da Sueli Meirelles, que está aqui conosco, presente no auditório, esposa do doutor Rômulo, porque essa dedicação é uma dedicação de todos que estão aqui, é uma dedicação que envolve as famílias, porque existe um grande grau de renúncia à vida pessoal, porque todas as lives, reuniões virtuais, que se tornaram infinitas nessa pandemia, aconteceram nas nossas casas. Então, de repente, as lives, as infinitas reuniões virtuais, invadiram aquele ambiente e ocuparam a vida das pessoas que não necessariamente trabalham conosco. E ocupou a nossa casa. E as nossas casas não foram projetadas para esse processo virtual se transformar em ambiente de trabalho. Então, Sueli, através da sua presença aqui, eu quero externar minha gratidão a todos os familiares dos que estão sendo homenageados e homenageadas aqui, mas também de tantos outros, porque muita gente contribuiu para que nós tivéssemos vacina, para que nós lutássemos pela vacina de todos. E, apesar do negacionismo, a maioria de nós finalizará 2021 com a segunda dose da vacina. Eu já estou fazendo a conta da minha terceira dose quando eu, ansiosa, terei direito a ela. Então, muitos contribuíram para isso e as suas famílias contribuíram para isso. Então, através de você, Sueli, eu quero deixar aqui nossa gratidão e fazer um registro da importância das famílias. Que muito, no momento que nós estamos, no momento mais tenso, mais difícil da disputa ou sofrendo ataques, a família exerce um papel fundamental, porque ela está ali no dia a dia com você. Então, muito obrigada. Eu acho que nós podemos bater palmas para tentar todas as famílias. Foram fundamentais nesse momento que nós vivemos. Bem, a Ana Paula foi a nossa... Ana Paula Salles Moura Fernandes. Foi uma inspiração para a gente. Eu tive acesso ao seu trabalho quando você teve a conquista do prêmio Mulheres Brasileiras que Fazem a Diferença. Foi um prêmio concedido pela Embaixada e pelos consulados dos Estados Unidos no Brasil. Quando as crianças, que um dia eu já alfabetizei, que eu sou professora alfabetizadora, ou os adultos, porque eu também já fui professora em uma sala de educação de jovens e adultos, quando eles, naquela vida corrida, nas dificuldades, eles enxergam uma mulher, a ciência, que recebe esse reconhecimento, eu não tenho dúvida de que muitas adolescentes e jovens se sentiram representados. Eu me senti representada. No meio de todas as dificuldades que nós enfrentávamos, a cada reconhecimento desse, inclusive internacional, mostrava ao mundo, inclusive, que nós éramos e somos mais do que o negacionismo que estava explícito. Então, o seu trabalho, a sua dedicação foram importantíssimos. A sua presença na ciência, eu não tenho dúvida de que foi um processo de superação, porque para as mulheres estarem em espaços como esse, é uma batalha. Só nós sabemos as batalhas que nós enfrentamos todos os dias. Então, quero te dizer da nossa alegria, do nosso orgulho, e de como eu e muitas mulheres, e muitas crianças e adolescentes se sentiram representadas. E muitas hoje querem ser cientistas, hoje querem estar nesse espaço. Vocês inspiram exatamente isso. Nós vamos batalhar por uma geração de cientistas ainda maior, uma geração que represente uma evolução e uma civilização contra a barbárie ainda maior. Então, receba, assinado pelo presidente da casa, eu vou fazer o registro, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com a Ana Paula Salles Moura Fernandes pela conquista do Prêmio Mulheres Brasileiras que Fazem a Diferença, edição 2021, concedido pela Embaixada e pelos consulados dos Estados Unidos no Brasil. Palácio da Inconfidência, 15 de dezembro de 2021, Belo Horizonte, assinado pelo presidente, deputado Agostinho Patrosa. Muito obrigada. Vamos fazer o nosso registro. A pessoa apressada senta e está aí, o acento vai ao chão. Já me enganou? Nossa. Bem, feitos os registros, eu quero, então, passar agora a palavra para os nossos convidados e convidadas, para que tragam aí as suas considerações nesse momento que nós estamos partilhando. Você que está nos acompanhando pela TV Assembleia, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, presta homenagem a pessoas que muito contribuíram para que nós estivéssemos aqui, vivas, conversando, debatendo, trabalhando, e a defesa da vida que todas essas pessoas e tantas outras fizeram, mas, em especial, essas pessoas, através da ciência, através do controle social, merecem o nosso reconhecimento. E a forma de fazermos esse reconhecimento é exatamente através dessa homenagem aqui via a Assembleia Legislativa. Uma das nossas homenageadas, a quem eu passo a palavra nesse momento, é a presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Ela é militante em defesa do SUS e do controle social em saúde, psicóloga sanitarista pela UFMG, pós-graduada em saúde do trabalhador pela Universidade Federal de Minas Gerais, e com uma importante militância. Carla Anunciata de Carvalho, com a palavra para as suas considerações. Muito obrigada. Estou muito honrada de estar aqui. Quero deixar um beijo grande e um abraço para todas e todos vocês que estão aqui nessa sala. E todas as pessoas que trabalham aqui nessa Casa Legislativa, em especial, Beatriz. Você, que me representa demais, eu estou muito emocionada, porque o nosso trabalho é árduo, como a Beatriz já colocou, o controle social, o Conselho Municipal, ele faz o controle de qualidade da assistência à saúde no SUS-BH. E isso não é fácil. Nós somos 2,5 milhões de habitantes. O Conselho Municipal, ele possui 80 conselheiros. Nós temos nove conselhos distritais espalhados nos territórios de BH. temos 152 comissões locais de saúde em cada centro de saúde dessa cidade. Essas pessoas, elas fazem a defesa do SUS, elas fazem o questionamento e sinalizam para a gestão do SUS, nesses níveis locais, distrital e municipal, as deficiências do sistema e as necessidades e demandas da população, que são expressadas por meio de propostas, de conferências, uma conferência municipal que Belo Horizonte faz de dois em dois anos, e por meio dos conselhos, dos conselheiros. Então, é uma missão. Nós escolhemos isso, nós escolhemos estar do lado da justiça social, da democracia, da luta pela vida e pela dignidade para todas e todos. Eu quero só lembrar aqui uma palavra que você falou, Beatriz, que eu acho que diz tudo da nossa luta contra a barbárie e a favor da civilização. É isso que a gente faz. E é o sistema público de saúde, é um sistema público e nós temos que lutar cotidianamente contra as investidas do capitalismo, por meio de empresas privadas que querem privatizar o SUS por meio de gestores, como já foi dito aqui, gestores federais que lutam contra a saúde, lutaram contra a vacina e contra a vida. Então, eu quero só dizer que eu estou muito honrada de estar aqui ao lado de vocês e deixar o meu grande abraço e beijo para vocês agradecer demais, viu, Beatriz, e deixar o Conselho Municipal sempre de portas abertas para as nossas reuniões. São públicas, qualquer pessoa pode participar e contribuir, porque é isso que a gente precisa, da participação da comunidade, de todos, principalmente de quem tem voz e quem teve acesso aos meios de comunicação, à educação. Nós somos a voz daquela doninha que está lá no centro de saúde e não sabe nem... não sabe ler a receita do medicamento. Nós somos a voz dessas pessoas, assim como o legislativo é a voz dessas pessoas também. A gente vê morte, a gente vê sofrimento, a gente vê falta de vaga, pessoas morrendo e sofrendo e com dor, porque o nosso sistema é desfinanciado. Tem legisladores que votam contra, a favor do... de cortar recursos do SUS. Então, é isso que a gente faz aqui, gente. E é a escolha de vida, é a escolha de vida. Se eu estou bem, eu quero o bem para todos. Muito obrigada. Desculpa, eu estou muito emocionada, porque a nossa luta é muito grande. E os ataques a nós, enquanto pessoas, são diversos. Até de nossos pares. Então, agradeço demais. Estamos juntos. A nossa vida é essa, gente. É isso que vale. É isso que vale. A vida é uma só, vai passar. E o importante é o que a gente fez de bom e de belo, e com muito amor e muita coragem. Fora Bolsonaro, esperamos que a gente consiga fazer desse país o que estava encaminhado, para ser um belo país. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Beatriz. Mais uma vez, a nossa gratidão, Carla. Quero agora passar para as considerações do vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, ele também que já foi presidente, secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, mandatos 2013, 2014, também 2012 a 2013. Foi diretor executivo da Central Única das Trabalhadoras, CUT Minas, no período de 2009 a 2019. Nós nos encontramos aí, num período da gestão, que eu fui presidenta da CUT, e é muito gratificante recebê-lo. Ederson, com você a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer, presidenta. Sempre vai ser minha presidenta, viu? Porque eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar com a Bia. Ela foi presidenta da Central Única dos Trabalhadores há alguns anos, desde essa trajetória da vida, já tem alguns anos que nós nos conhecemos, e sei também da sua luta e dedicação ao povo de Minas Gerais. Então, sim, e aos trabalhadores e aos trabalhadores. E também, nesse período da pandemia, você teve um papel fundamental em atuação e defesa do SUS, do controle social e outras parcerias importantes. Primeiro, infelizmente, perdemos milhares de pessoas. Tem um presidente negacionista, que não apostou na vacina, não apostou na ciência, e que esse presidente vai nos deixar em 2022 para assumir a esperança novamente no nosso país. Quero cumprimentar aqui também o Nair, o Rômulo, a Ana Paula, a Carla, a Glaucia, que está ali, a Magda, Glaucia, nossa conselheira estadual de saúde, e todos vocês estão aqui hoje. Para mim, estar nesse espaço aqui, eu acho que vocês nunca viram, é dessa um chorão, eu acho que esses últimos meses têm chorado bastante, porque o trabalho da pandemia, no nosso espaço, em atuação da pandemia, desde o início, estava longe de todos nós. A gente via noticiário, discutindo política, mas acabou chegando próximo das pessoas. E próximo das pessoas, chegou na minha família também. Eu tive Covid, meu filho de um ano, e minha esposa, o tio dela e a mãe dela. E com isso, nós ficamos responsáveis pelo tio Jão. O tio Jão não era casado, não tinha filho, então os dois mais jovens, era eu e minha esposa, e a mãe dela para cuidar dele. E ele era trabalhador dessa casa. E um dos últimos pedidos dele, que nós trouxéssemos ele para ver a Assembleia Legislativa. E nós passamos aqui no sábado, antes dele ser hospitalizado. e com isso, cheguei em casa, fiz o teste da Covid, deu positivo. Aí todos fizeram o teste da Covid, todos fizeram o teste. E no dia seguinte, na parte da manhã, o Samu veio pegar o tio Jão. E à noite ele veio a óbito, nos deixou. Felizmente, não pudemos nem dar um enterro digno ao Tijão, como milhares de brasileiros não puderam dar um enterro digno aos seus familiares. E já não podíamos mais acompanhar ele no hospital. Foi no pico da pandemia, em março. UPAs sobrelotadas, trabalhadores exaustos, mas ali a gente viu a importância do sistema único de saúde, a importância dos trabalhadores da área da saúde. Mesmo no momento de isolamento, os profissionais estavam lá, estavam lá, com essas pessoas, para dar esse momento de dignidade. Então, eu falo, e o tio Jão não teve a oportunidade de tomar a vacina. O triste é isso. Ele não teve a oportunidade de tomar a vacina. Porque tivemos um presidente que negou a vacina. Um governador que apostou no vírus para circular no nosso estado. Então, foi muito triste. Então, eu falo, estou do lado de cá no combate à pandemia, mas sei o sofrimento de perto que as brasileiras e os brasileiros passaram nesse momento da pandemia. Então, é melhor ler que vai fugir aqui. Então, eu só queria trazer esse resgate e, principalmente, a todos que estão aqui hoje, conhecem alguém que perdeu, um familiar, um amigo, o nosso conselheiro estadual de saúde, Maurício Vitor, também, que veio a óbito em outubro pela Covid-19. Então, é muito triste. E espero que nós vamos sair desse momento difícil e, principalmente, ser mais humano com o outro, trabalhar de forma coletiva. Quando você preza isso muito, a deputada também, eu acho que isso é muito importante para todos nós, de ter um país melhor. Nós estamos aqui, a nossa luta é para ter um país melhor, reduzir as desigualdades sociais, principalmente, a pandemia iniciou-se na classe de uma empregada que veio, estava na Zona Sul, infelizmente, atingiu a periferia, atingiu os mais pobres nesse país, que não tiveram também dignidade de fazer um isolamento social. Infelizmente, a pobreza, a pandemia, mostrou a desigualdade social do nosso país, a pobreza do nosso país. Infelizmente, hoje, milhares de pessoas perderam suas rendas, perderam empregos, estão passando fome. Então, assim, nós vivenciando tudo isso nesse momento muito triste desse país. Estamos aqui hoje para lutar pelas pessoas e esse é o nosso papel. Nós nos doamos. Não foi oito horas de trabalho, foi 24 horas de trabalho. Então, o controle social em Minas Gerais, durante esse período, durante quase esses dois anos de enfrentamento da pandemia da Covid-19, manteve-se atuante e participativo, atento a todas as ações da gestão do sistema único de saúde em Minas Gerais, passando pela abertura de leitos, UTI e enfermaria, serviço para atendimento às usuárias e os usuários, até o controle de doenças por meio da vacina. Infelizmente, o nosso governador não apostou na FUNED, poderia ter sido uma parceira na produção de vacina no nosso estado. Ele preferiu que o vírus circulasse no nosso estado. E o nosso estado não estava preparado para esse vírus circular, não tínhamos estruturas, não tínhamos hospitais regionais prontos para a população. Então, nesse período, o Conselho Estadual de Saúde manteve-se ativo para garantir um susto forte e eficiente em Minas Gerais. Ainda que, às vezes, algum tenha momentos à distância, o Conselho não parou de trabalhar com as câmaras técnicas, plenárias, comissões, e, dada a crise sanitária enfrentada em todo o planeta. E o controle social não parou, não só o Conselho Estadual e nem os conselhos municipais. Então, esse voto também, presidenta, é extensivo a todas as conselheiras e os conselheiros estaduais e municipais do nosso estado de Minas Gerais. Mais 17 mil conselheiros temos no nosso estado. E esses conselheiros foram fundamentais para a atuação, inclusive, em muitos espaços, as gestões não garantiram a participação nos comitês de enfrentamento à COVID. E nós insistimos e garantimos esse espaço para muitos conselhos municipais. Inclusive, com o apoio da deputada, conseguimos também um espaço aqui na Secretaria Estadual de Saúde no governo de Minas. A favor do Brasil estava o SUS, o maior patrimônio do povo brasileiro, o sistema público de saúde do mundo, patrimônio da população brasileira e principal aliado à sociedade no enfrentamento à COVID-19 e outras emergências em saúde. E a defesa do SUS foi o fio que conduziu o trabalho de conselheiras e conselheiros de saúde em todo o estado, contribuindo para a organização do atendimento e cuidado, acompanhando e fiscalizando o desenvolvimento de ações, a definição de estratégia, avaliação de instrumentos de gestão, evitando tentativa de desmonte e privatização. É importante destacar que foi o controle social por mês do SES, que levou ao cancelamento do contrato entre o governo de Minas e a Fundação Guimarães Rosa para a gestão de hospitais, para a gestão do hospital de campanha. Infelizmente, o governador, ele não apostou na rede FEMIG para o enfrentamento à Covid no início. Ele trouxe um hospital de campanha sem discutir com o controle social, sem discutir com a Secretaria Estadual de Saúde, colocou sobre a gerência da Polícia Militar, nosso todo respeito à Polícia Militar, mas quem entende de saúde é o sistema estadual de saúde. Então, deveria ser dado essa gerência à Fundação de Minas Gerais. Então, com várias irregularidades no contrato, foi fundamental a atuação do controle social e outras ações fundamentais. Então, só colocar aqui, que eu acho que não vou ler muito, acho que tem muitas coisas para ler, falar da importância do Conselho Estadual de Saúde, da Fundação, da FUNED, também dos municípios nesse período da pandemia e das trabalhadoras e trabalhadoras. Então, quero agradecer, quero só ressaltar aqui essa importância que nós tivemos durante esses quase dois anos de atuação, não é esses dois anos, é muitos anos de luta e o governador, mesmo nesse momento difícil da Covid-19, tentando privatizar as nossas entidades que são referência. Nós defendemos que é um SUS público e de qualidade, principalmente com a valorização das nossas trabalhadoras e dos nossos trabalhadores e mais investimento para o SUS, que é isso que nós precisamos. o SUS é uma referência mundial, nós, é referência em vacina, infelizmente, hoje nos Estados Unidos chegamos com a marca de 800 mil mortos, porque a população ainda tem resistência na vacinação e lá não tem um serviço público de saúde, e nós temos, e nós sempre fomos referência em vacinação, então precisamos apostar na ciência, fico feliz aqui com nossos pesquisadores, nós precisamos de investimento para a ciência, nós precisamos estruturar nossas universidades para que mais pessoas possam acessar as universidades e ter mais cientistas no nosso país, porque nós temos o potencial, nós temos um SUS e nós temos uma população que merece e uma população que quer dignidade e respeito, e principalmente uma população que espero, antes de morrer, ver um país menos desigual, um país mais justo para todas e todos. Muito obrigado. É, Desson, nós que agradecemos pela sua dedicação e por tudo, vou te entregar flores também. Obrigado. Meninos e meninas, vestem o que quiser também. Nós vamos ouvir agora o Naito Penambás, trazendo aí suas considerações nesse momento de reconhecimento da Assembleia Legislativa ao seu trabalho. Então, boa tarde a todas e todos. Eu estou muito emocionado, viu, Beatriz, deputado Beatriz? Fico muito alegre, muito honrado com essa homenagem, entendendo que essa homenagem, ainda mais nessa mesa, meus colegas, que eu aprendi e aprendo tanto com eles durante toda essa pandemia. Então, é uma honra muito grande, uma alegria muito grande estar aqui. Entendo que essa homenagem também se estende nos meus colegas do comitê da Prefeitura, Carlos e o Estevam e o Jackson e o André, aos meus colegas professores do FMG e aos colegas do SUS, que eu tenho a dupla militância, eu trabalho no SUS e também dou aula no FMG. Então, assim, é de uma alegria muito grande estar aqui, a gente sabe que nós vivemos situações muito complicadas no ano passado, principalmente no ano passado, início desse ano, a gente sofreu algumas ameaças, mas nenhuma dessas ameaças chega ao pé das ameaças machistas, misóginas, que a minha colega Carla sofreu. Minha solidariedade, viu, Carla? Ela foi atacada de forma horrorosa recentemente por você estar à frente do Conselho Municipal de Saúde, mas a gente conseguiu, junto com os colegas da UFMG, os colegas do SUS, e nós tivemos muito apoio aqui da Comissão Ciência e Tecnologia, Beatriz, e eu acho que nossa luta não foi em vão. Se era difícil lutar contra a Sars-CoV-2, o vírus da Covid, o mais difícil ainda foi lutar com o negacionismo, com o pior, lutar contra o presidente e o ministro da Saúde que negavam a gravidade da doença. E o mais triste que eu vi nessa luta toda foi o próprio Conselho Federal de Medicina chancelar, isso foi muito triste, e esse conselho não nos representa, o Conselho Federal de Medicina ele aderiu de forma oportunista à política genocida do Ministério da Saúde e do presidente da República, foi uma coisa, talvez, umas páginas mais tristes da história do CFM, repito, não nos representa, então isso foi muito grave o que eles fizeram e continuam perpetrando em verdades, essa semana continuam falando que não precisava de passaporte vacinal, absurdos, que a gente, eu estou até muito, meio emocionado de lembrar disso. No entanto, deputado, eu acho que a nossa luta não foi em vão, a gente, essa luta, esses dois, quase dois anos de luta, a gente conseguiu colocar o SUS, as universidades, o Instituto de Pesquisa, na pauta, nós sairemos mais fortalecidos dessa luta, tenho certeza, é o Brasil, e tem uma, vou abrir um parênteses aqui, eu acho que nesta pauta da Covid, nesta pauta da Covid, a imprensa foi um grande parceiro nosso, eu acho que a imprensa, ela conseguiu captar a importância do momento, a gravidade do momento, eu acho que o trabalho também dos trabalhadores, os repórteres da imprensa, os jornalistas, a gente conseguiu fazer frente ao negacionismo, tanto do Ministério da Saúde quanto da presidência da República, o Brasil é um dos países que mais tem adesão à vacinação, muito graças ao SUS, à capilaridade do SUS, ao nosso Programa Nacional de Imunização, que tem 48 anos de vida, é um modelo mundial, acho que é um patrimônio nacional, tanto o SUS quanto o PNI, que está dentro do SUS, então a gente fez frente a esse negacionismo, essa pauta nós ganhamos do presidente da República, a população brasileira aderiu, Belo Horizonte hoje está com 97% com uma dose e 86% com duas doses, refletindo nas taxas de letalidade, transmissão, ocupação de leitos e avançando ainda mais na terceira dose, naquelas pessoas que assim já podem tomar essa terceira dose, principalmente a população acima de 60 anos, que já façam um apelo para que tomem a terceira dose antes das festas de fim de ano. Então eu acho que a gente, se é que pode falar disso, de ganho secundário da pandemia, esses foram os ganhos secundários, a população viu na hora que precisava, ela contou com quem? Com os trabalhadores, trabalhadoras do SUS, às universidades públicas, o Instituto de Pesquisa, aqui representado pelo meu colega, Rômulo, da Fiocruz. Nós demos resposta à altura. no início da pandemia, nós fizemos dezenas, acho que dezenas de treinamento à distância, capacitando trabalhadores, professores, fizemos dezenas de reuniões com sindicatos de professores e professoras. Eu lembro das reuniões que nós fizemos com as diretoras das EMEIs aqui em Belo Horizonte, organizando e tentando, no momento certo, de voltar à aula presencial, sendo que aqueles meninos e meninas que frequentam as EMEIs estavam passando fome, abandonados nas suas casas. Nós achamos que era necessário voltar naquele momento. Os professores e professoras já estavam com a primeira dose da vacina. Então, foi uma medida acertada. Não tivemos nenhum surto nessas EMEIs. Então, acho que foram tempos... Ainda a pandemia não acabou, deixar bem claro, infelizmente não acabou. Eu acho que está caminhando para um controle, para uma endemia da pandemia, sair desse número horroroso, passar um número administrável de mortes, 200 mortes, ainda é muita gente morrendo por dia, ainda é um avião caindo todo dia. Não podemos se acostumar com isso. Nós temos que reduzir ainda mais essa taxa de letalidade. E, para terminar, deputado, eu acho que 2022 é um ano que vai ser um ano da nossa redenção. Eu acho que nós vamos ficar livres da pandemia. Vamos ficar livres do pandemônio, sim, vamos ficar livres dele, talvez mais rápido do que a gente imaginava. E eu tenho certeza que o estado de bem-estar social no Brasil vai voltar a vigorar a partir de 2023. Então, mais uma vez, muito obrigado. Estou muito honrado e emocionado. Eu queria fazer homenagem a duas pessoas queridas que eu perdi na pandemia, primos e irmãos, o Uraí e a Ioná, morreram vítimas do negacionismo na minha cidade. Eles foram vítimas, uma vez que eles foram forçados a frequentar os ambientes de trabalho, mesmo com as pessoas sintomáticas, que era naquela... A gente viu na CPI da Covid, o Paulo Guedes, ele mandava dar o kit de Covid para as pessoas irem trabalhar. Então, eles foram vítimas desse negacionismo. E muito obrigado, mais uma vez, pela essa honraria, essa homenagem. Eu faço parte das quadrilhas vermelhas. É para não dizer quadrilha, porque ele me chamava de quadrilha, não ia ficar bom. Mas é quadrilha. Então, passa. Vermelha. Estamos juntos. Juntas. Gente, eu quero, antes de passar para o Romulo, agradecer, registrar, e agradecer a presença da Leiliane Coelho André, diretora da FAI, da Faculdade de Farmácia da UFMG. Quase que eu tirei a Carla do Conselho de Saúde e coloquei no Conselho de Educação. Agora, quase que eu te tirei da Faculdade de Farmácia e te coloquei na Faculdade de Educação. É o hábito de professora. Mas eu quero, que está aqui representando a reitora Sandra, quero agradecê-la pela gentileza da presença e parabenizar a toda a UFMG, através da liderança da nossa reitora Sandra, por tudo também, que fez e continua fazendo por todos nós. Por todas nós. Então, muito obrigada. Vou passar agora para o Romulo, que, Romulo, foi para mim, como cada um que está aqui no seu lugar, mas um grande professor, sabe, Romulo? Tinha momentos que a gente se perguntava, pelo menos eu fiz esse exercício, o que eu posso fazer? O que eu posso dizer às pessoas? porque o enfrentamento a uma pandemia não é uma questão de opinião, é uma questão de ciência. E me referenciei muito na sua fala. Então, para as suas considerações aqui na Assembleia. Boa tarde a todas e todos. Deputada Beatriz, eu tenho um rápido pronunciamento aqui por escrito, mas antes eu queria fazer um comentário mais geral, mais aberto. nós estamos em um momento onde temos um sentimento contraditório de estar aqui. A alegria do reencontro, pessoas, a pandemia afastou os próximos e aproximou os distantes pela tela dos computadores. Então, reencontrar os amigos, reencontrar o Nair, reencontrá-la, encontrar outras pessoas, Neila Batista, é muito emocionante. Nós fazemos isso também contabilizando os nossos mortos e a nossa dor. E fazemos isso também contabilizando o que perdemos, o que o Brasil perdeu e, sobretudo, porque o Brasil não precisava ter perdido. Esta incompetência e perversidade que o Brasil foi vítima, não apenas o Brasil, ela marcará várias gerações que estão convivendo com esta pandemia. então, eu queria retornar os elogios que a senhora me fez e fez a todos os homenageados desta tarde ao seu trabalho. É fundamental que nós tenhamos nas casas legislativas representantes qualificados. E é muito fácil perder a qualidade dessa representação num contexto onde a política tem perdido densidade enquanto um processo de produção de consenso ou de convergências e produção de soluções para aquilo que interessa a todos nós. Não apenas as maiorias, mas também as minorias e, muitas vezes, sobretudo, as minorias. Então, o seu trabalho, o trabalho do seu partido, o trabalho da oposição nesta casa, o trabalho de todas as deputadas e deputados que, na questão que envolve o combate à pandemia, fizeram buscando as melhores possibilidades, buscando a ciência, buscando o conhecimento dos gestores, buscando o conhecimento do controle social, buscando o conhecimento das comunidades e têm produzido projetos de lei, têm produzido políticas públicas dessa forma e cada vez, inclusive, mais relevante pela importância que o Legislativo tem atingido no Brasil nesse momento, onde o Executivo perde relevância, sobretudo, o Executivo Federal. Então, o seu trabalho também merece várias homenagens. Muito obrigado, obrigado como cidadão de Minas Gerais. eu gostaria de cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira que preside esta sessão e, dessa forma, cumprimentar as senhoras e senhores parlamentares da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Cumprimento também os demais homenageados, seus familiares, todas e todas aqui presentes. Cumprimento a doutora Sueli Liz Rezende, professora titular da Faculdade de Medicina da UFMG, minha esposa, que, dessa forma, cumprimento todos os familiares dos homenageados. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a senhora deputada Beatriz Serqueira pela propositura que inclui meu nome em uma lista de pesquisadores e conselheiros das instâncias do SUS que têm tido uma participação tão decisiva no enfrentamento da pandemia no Estado de Minas Gerais. Sinto-me honrado de estar em companhia dos professores Unaíto Pinambás e Ana Paula Fernandes e dos conselheiros Carla Nunciata Carvalho e Ederson Alves da Silva. Recebo essa homenagem como homenagem à Casa de Oswaldo Cruz, uma casa em que mais de 5 mil profissionais de várias áreas da saúde, distribuídos em mais de 10 estados, produzem conhecimento e tecnologia para enfrentar os desafios da saúde no Brasil. Uma casa de 121 anos que, novamente, é chamada para ter um papel decisivo no combate à grande pandemia do século XXI. A Fiocruz, sob o comando de Nízia Trindade Lima, no Brasil, e de Roberto Sena Rocha, em Minas Gerais, tem arduamente trabalhado em várias frentes, produzindo vacinas, monitorando a evolução da doença, avaliando medicamentos, estudando os diversos impactos da doença, orientando os gestores e as comunidades, realizando a atenção à saúde, participando de redes nacionais e internacionais de investigação sobre a doença. A Fiocruz está em muitas frentes de combate a esta doença, porque sua criação e evolução exigem que ela ocupe todos estes lugares. A relevância da Fiocruz é maior, porque grandes têm sido os erros no combate à doença no Brasil. O governo federal, que deveria unir politicamente o país no enfrentamento da doença, agindo de forma consistente com conhecimento acumulado sobre o tema, mobilizando as melhores competências do nosso sistema de saúde, promovendo uma resposta integrada e abangente em termos de políticas públicas, fracassou em todos estes aspectos essenciais. São enormes as perdas deste país. Coube aos níveis subnacionais, aos poderes legislativos e judiciários, às comunidades, à academia, aos incansáveis ativistas deste país, buscar saídas para as crises sobrepostas. São enormes as perdas deste país, contudo, poderiam ser muito maiores. Recebo também como homenagem à Associação Brasileira de Saúde Coletiva, na qual participo como vice-presidente. A Brasco, então comandada por Gunnar Azevedo, em parceria de outras entidades que compõem a Frente Nacional da Vida, apresentou em 15 de julho de 2020 o Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19. O Plano desenhou uma estratégia robusta de enfrentamento à doença no Brasil. O Plano tem sido relevante junto com consórcios subnacionais, governos estaduais e municipais no Brasil, e no momento, a Brasco, agora comandada por Rosana Onnoco, elabora o seu dossiê sobre a pandemia no Brasil, na qual contribuo fazendo parte do seu comitê editorial. Levarei esta homenagem aos companheiros do Biro de Crise e do Centro para a África do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os trabalhos em que pude contribuir para a mitigação dos impactos sociais da pandemia na Armênia, Suriname, em vários países africanos, contaram com a generosa ajuda de vários especialistas da Fiocruz, Minas e da ONU, que melhor do que eu caberiam nesta homenagem. Por fim, levarei ainda este reconhecimento às amigas e amigos que fazem parte dos comitês científicos de assessoramento às administrações municipais no Brasil. Tenho podido contribuir e aprender com alguns deles. Destaco os trabalhos realizados pelos municípios de Juízo Foro e Niterói, que são exemplos que se pode obter ótimos resultados fazendo escolhas racionais em um tempo e lugar em que a razão é matéria escassa. Muito obrigado. E agora eu passo para as considerações da Ana Paula, mais uma vez, agradecendo-a pela representatividade e por ser a mulher nesse espaço que é. Para a gente é muito importante. Gratidão. Com a palavra. Boa tarde a todos, todas. Boa tarde, deputada. É uma honra receber dessa comissão pelas suas mãos e essa homenagem. eu, ao longo da pandemia, acompanhei de perto o seu trabalho e gostaria de cumprimentá-la porque realmente não só em relação às questões relacionadas à pandemia, mas meio ambiente, educação como um todo, que são desafios cada vez mais importantes para esse país, especialmente nos últimos anos em que um conjunto de circunstâncias nos levaram à pandemia, as medidas adotadas pelo atual governo em relação ao meio ambiente nos levaram a uma situação realmente limite nesse país. então, seu olhar de sensibilidade para com essas questões ele é muito importante. O olhar de sensibilidade dessa casa que tem uma responsabilidade enorme em relação a essas questões e que vai ao longo com todo esse resultado da pandemia, do déficit que nós alcançamos em relação à educação, porque foi um momento muito crítico para essa área no Brasil, nós vamos precisar muito dos deputados dessa casa para resgatar no nosso estado esse déficit que na educação principalmente nós teremos como consequência da pandemia. Quero cumprimentar também o deputado Agostinho Patrus, o deputado Carlos Arantes, presidente, vice-presidente dessa casa e a todos os demais deputados que abraçaram uma causa que para nós é muito cara e muito significativa porque é o resultado de muitos anos de trabalho, de antecipar os problemas inclusive que nós enfrentaríamos com possível chegada de uma epidemia ou de uma pandemia que é a questão do Centro Nacional de Vacinas, o CT Vacinas. Vocês acolheram essa nossa iniciativa, nos apoiaram quer seja através das emendas de bancada, quer seja do apoio político junto ao governo do Estado para que esse nosso projeto chegasse a um momento em que finalmente na semana passada nós tivemos a assinatura desse acordo. Tenho certeza que pelo grau de comprometimento que a nossa equipe tem com esse projeto e a importância que ele tem para a sociedade especialmente num país em que nós temos um déficit tecnológico nenhuma vacina usada no nosso programa nacional de vacinação ela é totalmente produzida desenvolvida no nosso país. Nós importamos essa tecnologia e pagamos muito caro por ela e esse projeto que foi abraçado por essa casa que foi abraçado pela nossa reitora e por sua equipe nós certamente vamos colher frutos muito importantes até para que instituições tão importantes como a FUNED que nós também estamos trabalhando em conjunto estabelecendo parcerias elas possam trazer a solução espero que não para uma nova pandemia mas a solução das vacinas que nós precisamos para doenças que são negligenciadas que não tem o interesse das grandes empresas farmacêuticas é como malária a malária nossa aqui no Brasil ela é diferente da malária que para hoje nós temos uma vacina chegando para as crianças na África mas é um grande desafio porque essa vacina não vai ser adequada para as nossas questões aqui então esse déficit não digo de ciência porque eu confio muito na ciência brasileira e sei da capacidade dos nossos cientistas de enfrentar esses desafios mas esse déficit tecnológico e o déficit das infraestruturas e da manutenção de equipes trabalhando por longos períodos de tempo e que essa casa é extremamente sensível a essa questão ela é muito importante e nós estamos assim muito animados e cada vez mais comprometidos em levar esse projeto adiante então nós temos muito a agradecer a essa casa ao seu trabalho por essa conquista e que está só começando na realidade nós ainda temos uma longa jornada e um trabalho para ser construído deputada eu entendo que como está inclusive aqui no meu diploma que eu recebo esse prêmio por ser mulher e por pelo reconhecimento do trabalho que eu desenvolvi ao longo principalmente da pandemia com muita dedicação como nossos colegas aqui falaram vivenciando as perdas vivenciando o estresse e cada momento em que a gente escutava questões como negacionismo kit covid né a demora na compra das vacinas isso nos causava mais aflição e mais motivação para a gente dedicar incansavelmente a solução desse problema que afligiu o país mas é eu entendo que esse prêmio veio para as mulheres é um reconhecimento da embaixada né ao trabalho das mulheres e aí eu queria aproveitar deputada se você me permite estender essa homenagem né é a mulheres muito importantes eu não cheguei a conquistar esse prêmio sozinha tem uma equipe fantástica né por trás tem uma instituição maravilhosa que é o FMG né por trás que me deu condição de me empenhar e trabalhar né pra que eu alcançasse essa honrosa homenagem mas eu queria estender e nome dar estender nominalmente né dar nome a três pessoas a três mulheres que eu tenho uma profunda admiração né e que ao longo desse período eu aprendi ainda mais admirar tá a primeira delas é a professora Santuza Teixeira é uma cientista brilhante um daqueles quadros é que a gente não pode né como a gente tem perdido várias pessoas indo embora desse país porque a gente não tem condição de manter esses pesquisadores né mesmo pesquisadores já de longa trajetória mas os pesquisadores mais jovens estão nos abandonando nesse país em função das dificuldades de fazer ciência aqui então minha homenagem a professora Santuza Teixeira uma mulher guerreira né brilhante e que juntas nós trabalhamos arduamente ao longo dessa pandemia enfrentando a pandemia e construindo essa proposta do CT vacinas agora CN vacinas a segunda pessoa está aqui presente que é a professora Leiliane que também no momento em que nós nos vimos né com essa grande responsabilidade pela questão da pandemia né e a frente da instituição né que é o FMG contribuir com a sociedade ela arregaçou as mangas e fez um belíssimo trabalho e tem feito um belíssimo trabalho minha diretora minha chefe né minha amiga ao longo desse período então professora Leiliane muito obrigada parabéns e a terceira pessoa que também está aqui representada que é uma mulher de grande valor brilhante né e que eu fico assim cheia de orgulho e de serenidade saber que uma pessoa como ela né está à frente dessa instituição tão importante que é a professora Sandra né então ao longo da pandemia eu tive de trabalhar muito próximo a ela né e pude assim testemunhar a energia a garra a posicionamento ético né então eu queria também aproveitar essa oportunidade para homenagear lembrar né o importante trabalho que a professora Sandra faz à frente da UFMG então palmas também por favor para essa grande mulher por fim eu quero saudar né estou muito honrada de receber esse prêmio de receber esse prêmio junto com essas pessoas que é meus colegas eu já conhecia muito o Nair né conheço o trabalho não conhecia o Romulo mas conheço o trabalho do Romulo é e hoje né tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Carla e do Everton Ederson desculpa mas então eu fico muito honrada de juntos né recebermos essa homenagem né acho que acrescenta ainda mais a essa essa esse diploma e essa homenagem e me colocar à disposição deputada pra dessa casa é da comissão de educação ciência e tecnologia e em qualquer demanda que é à frente do seu trabalho social do seu compromisso né com a sociedade que a gente é testemunha que você possa demandar tô aqui à disposição pra contribuir com o seu trabalho com o trabalho da Assembleia e com os meus colegas né estamos todos nessa área tão importante ciência educação e saúde pra todos muito obrigada muito obrigada nós é que agradecemos mais uma vez eu queria convidar a Leiliane pra fazer uma saudação aqui representando a nossa reitora Sandra a Leiliane que é diretora da faculdade de farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais seja bem-vinda só bater palmas também gente eu achei que eu seria o mesmo boa tarde a todos a deputada agradeço a deferência de ouvir as palavras que aqui eu represento a professora Sandra Goulart Almeida aos colegas todos presentes na mesa os agraciados e todos aqui presentes bom é com muito orgulho que eu venho aqui acompanhar a professora Ana Paula a princípio mas tive hoje ao conversar com a professora Sandra essa incumbência represente a reitora da UFMG que tanto nos orgulha uma universidade de excelência que foi recentemente classificada como a melhor universidade federal do país a UFMG ela teve a frente aqui foi inclusive apresentado pelo Nair pela professora Ana Paula mas a UFMG ela teve a frente no enfrentamento da pandemia com várias ações em diversas áreas do conhecimento o que compõe toda a nossa comunidade acadêmica e a professora Sandra ela demonstrou o que Ana Paula comentou uma ética uma determinação uma guerreira que orgulha todos nós eu acho que nesse momento nós saímos para um novo mandato da professora Sandra e do professor Alessandro orgulhosos do que a UFMG é capaz de fazer e representando não só a comunidade acadêmica mas cumprindo o nosso compromisso maior que é com a sociedade e que assim nós vamos continuar e que a UFMG ela é um orgulho não só para nós que estamos docentes alunos técnicos administrativos em educação mas ela deve ser um orgulho para o povo mineiro deve ser um orgulho para o povo de Belo Horizonte porque é ela que traz essa bagagem e todo esse conhecimento que nós vamos transformar a sociedade trazendo para todos e é isso que eu espero uma condição melhor de saúde e de educação então agradeço esse momento desejando então uma boa tarde para todos nós que agradecemos sua presença aqui conosco e também registramos o nosso orgulho da nossa Universidade Federal de Minas Gerais e o meu orgulho dela ser comandada por uma mulher como a reitora Sandra muito nos representa obrigada nós vamos durante essa audiência desde o início nós recebemos uma visita também muito ilustre de um grupo de mulheres que eu admiro muito que representa muito para a gente presente aqui conosco as linhas do horizonte tanto aqui no plenário no plenário é ótimo no auditório como compondo aqui a mesa então quero agradecer a presença das senhoras conosco dizer da importância da gente de vocês estarem conosco e passar a palavra para a Magda para também trazer fazer suas considerações aqui conosco obrigada bem-vinda eu vou ler o cartão que a gente fez que vai que nesse que vai resumir o que a gente veio fazer aqui hoje mais pertinho da minha deputada Bia Serqueira Bia companheira nossa de resistência nós do linhas do horizonte te abraçamos e te acolhemos prestamos toda a nossa solidariedade nesse processo iniciado contra você pelo governador do estado de Minas Gerais você atua e sempre atuou com compromissos seriedade competência em defesa de toda população mineira e em especial a categoria tão pouco valorizada como o magistério diante de tanto zelo pela população consideramos desproporcional e mera retaliação a resposta operada pelo governo mais uma tentativa de intimidação forma de agir da política praticada no nosso estado reforçamos aqui o nosso apoio incondicional a você e agora nós trouxemos umas flores vermelhas representando do socialismo para a tia não imaginar e um bordadinho que também a gente fez com muito carinho para você pois é está vendo rosas vermelhas vermelhas vou deixar aqui porque são vermelhas como a gente está na semana mundial do vermelho na assembleia gente olha isso Obrigada. 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 Bem, eu não consigo expressar em palavras esse momento, então eu vou dizer muito obrigada. Nosso mandato é um instrumento a serviço do bem comum. Muito obrigada. E gentileza gera gentileza. Eu que dei pequenas flores para as nossas homenageadas e homenageados ganhei. Hoje nós estamos na Semana Mundial do Vermelho, aqui na Assembleia Legislativa. Esse momento mundial fui eu que decretei, eu mesma que decretei. Mas nós estamos na Semana Mundial do Vermelho, aqui na Assembleia Legislativa. Então, agradeço muito o trabalho de vocês, a forma como vocês fazem do bordado um lugar de anúncio, de denúncia e de esperança. A quem está nos acompanhando, eu quero explicar por que a gente faz isso. Cada um, durante todo esse ano de 2020, em especial nesses dois anos de pandemia, cada um viveu momentos difíceis, seja de dor, de luto, de desemprego, de fome, de dificuldades. Tantos que não conseguiram, tantos que não conseguiram chegar até a vacina. Eu me senti uma privilegiada no dia que eu tomei a primeira dose. Na segunda dose, eu continuei me sentindo uma privilegiada de ter vivido, assim como tantos de todos nós, até o momento da vacina. E, em nome daqueles que não sobreviveram à pandemia, a nossa tarefa é fazer do espaço que nós estamos, esse espaço a serviço da população, seja no controle social, seja na pesquisa, seja na UFMG, seja na Fiocruz, seja nos conselhos, seja no parlamento. E nós passamos o ano aqui na Comissão de Educação debatendo muitos problemas. Problemas ocasionados, via de regra, pelas políticas dos governos. Aqui nós já discutimos problemas relacionados a gestores municipais, a gestora estadual, o governo Zema, problemas ocasionados pelo governo federal, as demandas relacionadas à pesquisa, à ciência. Vamos buscando essa nossa tarefa da mediação, buscando a escuta das comunidades, das comunidades escolares, da sociedade, nas diversas pautas em relação à educação básica, educação superior, a pesquisa, a ciência, a tecnologia e inovação. Disputamos, discutimos orçamento, disputamos políticas públicas, fazemos o processo da fiscalização, que é a tarefa mãe, enquanto poder legislativo. Então, fazemos isso tudo durante todo o ano, sendo uma das comissões que mais realiza atividades aqui da casa. Então, chegou um momento, eu aprendi isso na Pastoral da Juventude e depois na minha profissão de professora que você precisa também celebrar. Porque se você não celebra, você não se lembra do porquê e por quem fazemos tanto, tantos sacrifícios, as famílias sacrificadas nos trabalhos que cada um de vocês desenvolve, os ataques sofridos, as dificuldades sofridas. Então, o ato de celebrar, ele é um ato político, é um ato de afeto, é um ato de reconhecimento. E muita gente contribui para que a nossa vida se torne melhor. Vocês que estão aqui conosco contribuíram muito para que a nossa vida, as nossas vidas se tornassem melhor. Vários outros colegas de vocês também foram homenageados com voto de congratulações, não puderam estar aqui hoje. Então, depois a comissão fará um momento para também essa entrega dessa nossa singela homenagem. Então, é uma forma de celebrar, de registrar a memória. A memória é aquilo que nós vamos batalhando por ela. E a gente nunca pode deixar que a memória do opressor, ou, no nosso caso, do negacionismo, se sobreponha à nossa história coletiva. A Linhas do Horizonte, que nos brinda com essa presença e com essa manifestação pelo bordado, nós nos encontramos em lutas, elas fazem todas as lutas. E, através do bordado, é isso. O anúncio, a denúncia, a celebração, vocês também celebram. E, pelo encontro, pelo encontro, vocês, ao se encontrarem, vocês amparam nós e umas às outras. Porque ninguém enfrenta as dificuldades sozinhas. Nós aprendemos que essa pandemia e tudo que nós enfrentamos, nós sairemos dela pela coletividade. Então, ao finalizar essa audiência de homenagens a vocês, no qual eu recebi de volta, de uma forma extremamente generosa, acho que todos querem bordados daqui. Eu senti um leve assim, nossa. Mas muito obrigada. As meninas que estão aqui conosco, a Marília, a Magda, a Ivone, a Maria Consuelo, a Márcia, a Maisé, a Mônica, a Glaucia, que estão aqui conosco nesse momento coletivo. Quero agradecer a Carla, ao Ederson, ao Romulo, ao Unaí, à Ana Paula, a... É isso. A Carla, ao Ederson, ao Romulo, ao Unaí e à Ana Paula, por todo o trabalho. A presença da Leiliane, aqui representando a nossa magnífica reitora Sandra, a Magda, aqui representando o coletivo Linhas do Horizonte, na nossa reunião. Eu quero agradecer a toda a consultoria e assessoria da comissão. Aqui nós fazemos atividades que muitas vezes se estendem, atividades que são intensas, várias atividades por semana, e sem o trabalho da consultoria e da assessoria, isso não seria possível. Quero agradecer a toda a turma da comunicação. Esse ano não foi um ano fácil para vocês também. Nós persistimos lutando contra a precarização das condições a que todos os trabalhadores terceirizados aqui da casa são submetidos pelas empresas terceirizadas, que não são condições aceitáveis, são condições vergonhosas, que nós temos buscado alterar. Às vezes, o nosso trabalho demora um pouquinho mais, não é, Ederson? Na luta sindical, nós, às vezes, não conseguimos ter retornos tão rápidos quanto deveríamos ter. Mas agradecer a vocês por todo o trabalho que vocês desempenham. Nossa gratidão. E, de fato, acho que o nosso compromisso é esse, que, em 2022, nós batalhamos muito para que o Brasil volte a ser feliz de novo. Cadê meu papelzinho? Achei. Eu posso finalizar, pessoal? Posso finalizar? Posso finalizar? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, os convidados, do público que nos acompanhou. Determino a lavratura da ata. Vou convidar todos para que nós façamos fotos, e, se a casa puder fazer o registro também das fotos coletivas que nós faremos assim que terminar aqui, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Uma boa tarde. Nossa, gente, que gigante que foi esse bordado. Nossa, inacreditável. Obrigada.